Olá, amantes do crochê, tudo bem aí? Hoje eu trouxe a videoaula do nosso querido Bernardo, nosso Eco Amigurumi feito com Eurohome Especio 24 Fios. Você que é novo aqui no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho para sempre receber as novidades, as videoaulas que forem publicadas. Aproveita, deixa seu like e para a gente saber que você está gostando dos vídeos, para que a gente possa fazer cada vez mais vídeos de Maxi Amigurumi. Quero pedir também para vocês compartilhar com seus amigos, para que eles também possam fazer, deixar um super beijo para todos vocês. E confira seguir o material que você vai utilizar para a confecção do nosso querido Ben. O material que você vai precisar para a confecção do nosso cachorrinho é um Eurohome Especio 24 Fios na cor cru e um na cor bege. Olhos número 18, agulha, a gente vai utilizar a número 8 milímetros, tesoura e fibra. Vou deixar ela aqui do ladinho. Vou deixar os olhos aqui também. Eu preciso fazer duas pernas iguais a esta. Então, aqui eu já tenho uma pronta para mostrar para vocês. E agora, a gente vai fazer outra igual a essa. Uma orelha, a gente precisa também. E duas mãozinhas. Aqui eu fiz um de cada e agora, nesse vídeo, eu vou fazer as outras para que a gente possa fazer a montagem junto. Vai preparando o seu material aí, que eu já volto para a gente iniciar. Vamos iniciar aqui, então, pelo pezinho. Eu vou fazendo e vou mostrando para vocês. Vou fazer o anel mágico. E faço seis pontos baixos dentro do anel. Então, eu faço a minha primeira correntinha para iniciar. E mais seis pontos. Então, aquela primeira correntinha que eu fiz, ela não conta. Então, eu vou ficar aqui com seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto. Puxo o fio e fecho ali. Vou pegar um marcador para a gente poder marcar a nossa carreira. Peguei aqui o marcador já. Então, eu vou fazer assim, ó. Nós vamos trabalhar de forma circular. É só você fazer dois pontos baixos em cada. Então, fiz no meu primeiro ponto ali, já fiz dois pontos baixos. Então, eu vou fazer a marcação ali no primeiro ponto que eu fiz. E em seguida, agora, dois pontos baixos em cada. Então, se eu tinha seis, na segunda carreira eu vou ter doze. Vou terminar os meus doze aqui e já volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da minha carreira. No primeiro ponto onde eu fiz, eu tiro o marcador. E em seguida, coloco um ponto baixo nele. E já coloco o marcador para mostrar que é aqui onde eu iniciei. Próximo ponto, dois pontos baixos. Então, eu vou fazer assim, ó. Iniciei com um ponto baixo. O próximo vai ser dois. No outro, um e no outro, dois. Nessa carreira aqui, eu vou ter dezoito pontos altos. Vou terminar a minha aqui e já volto para mostrar. Terminei a minha carreira aqui. Retiro o marcador. Faço o primeiro ponto da próxima carreira. Coloco o marcador. E agora, eu vou trabalhar três carreiras sem aumento. Ou seja, um ponto baixo em cada. Então, é só a gente fazer ali um ponto baixo em cada por três carreiras. Eu vou fazer as minhas três carreiras aqui e já volto para mostrar. Terminei aqui as minhas três carreiras. Agora, eu vou fazer as diminuições. Então, eu faço três pontos baixos. Um, dois, três pontos baixos. Pego o marcador e subo ele para o primeiro ponto que eu fiz. Uma diminuição. A diminuição, eu gosto de pegar uma alcinha da frente e uma de trás. E aí, fazer o ponto baixo. Novamente, três pontos baixos e uma diminuição. Você vai fazer essa carreira até o final. No final, vão sobrar três pontos baixos sem diminuição. Então, três pontos baixos, uma diminuição. Três pontos baixos, a segunda diminuição. Três pontos baixos de novo. E mais uma diminuição. E no final, eu vou ter um, dois, três pontos baixos. Próxima carreira, a mesma coisa. Três pontos baixos e uma diminuição até o final. Vai dar bem certinho. Vai terminar com uma diminuição. Vou terminar minha carreira aqui e já volto para mostrar. Terminei aqui a minha carreira. Da maneira que está aqui, eu só puxo o fio. Não há necessidade de arrematar, porque a gente vai trabalhar com a outra cor agora. E já vai escondendo ele. Então, aqui, ó. Eu dou uma correntinha inicial. Pra trabalhar aqui, ó. Então, aqui nós temos oito carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito carreiras. Na nona carreira, eu nunca começo onde eu terminei. Então, eu sempre gosto de começar um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Então, vou lá. Prendo e vou fazer um ponto baixo em cada até o final. Então, assim, ó. Da carreira número nove até a número quatorze, a gente vai fazer um ponto baixo em cada. Sem aumento e sem diminuição. Aqui eu vou chegar na parte onde tem o ponto. Então, eu faço naquele ponto. E aí, eu puxo ele bem rente, assim, e já vou pra lá, ó. Aí, ele não fica aquelas marcas aparentes de emenda. Por exemplo, quando você vai fazer uma peça, não fica aquela escadinha com emendas. Vou terminar as minhas carreiras aqui. Lembrando que é da carreira número nove até a número quatorze. E já volto pra mostrar como ficou. Terminei aqui as minhas carreiras. Nove, dez, onze, doze, treze e quatorze. Agora, eu vou colocar um pouquinho de fibra pra encher ali a perninha do nosso cachorro. Antes da gente fazer a última carreira pra finalizar, então, a gente vai encher ali com fibra. Mais um pouquinho. Então, ele fica assim. A próxima carreira, então, aqui eu tenho os doze pontos baixos. Agora, eu vou fazer seis diminuições seguidas. Então, primeira da frente e a outra de trás. Uma diminuição. Vou pro próximo. Duas diminuições. Até completar seis diminuições. Quando eu terminar, eu volto pra mostrar. Fiz aqui as seis diminuições seguidas. Ficaram seis pontos baixos. Agora, eu vou colocar um pouquinho mais de fibra aqui. Pra poder dar estrutura na perninha, pra perninha ficar um pouquinho dura. Mais um pouquinho. Ó. Então, tá pronta a nossa perninha. Aliás, as nossas duas perninhas do nosso cachorrinho. Agora, eu vou cortar mais ou menos uns dois palmos, mais ou menos, pra que a gente tenha espaço depois pra costurar. Aqui é só puxar ele. Não precisa fazer arremate, porque a gente vai arrematar depois. Então, tá prontas as nossas duas perninhas. Agora, nós vamos pras mãos. Então, vou deixar elas aqui de lado. Pras mãozinhas, a gente vai trabalhar agora com a cor cru primeiro. Que a gente vai fazer outra igual a esta. Então, ali nas mãozinhas. A gente vai fazer aqui, ó. O nosso anel mágico. E vamos fazer aqui dentro cinco pontos baixos. Vou fazer os meus cinco pontos baixos aqui dentro e já volto pra mostrar. Tendo aqui os meus cinco pontos baixos feitos. Agora, eu vou fazer dois pontos baixos em cada um desses cinco que eu tinha da carreira anterior. Eles vão ficar dez pontos baixos. Vou fazer aqui dois em cada e já volto pra mostrar. Terminei aqui os meus dez pontos baixos. Lembrando que a gente começou com cinco. E depois, colocou dois em cada, ficou dez. A partir de agora, eu vou colocar um ponto baixo em cada. Então, a carreira número três, número quatro e número cinco vai ser um ponto baixo em cada até o final. Vou terminar a minha aqui e já volto pra mostrar. Terminei a minha carreira aqui. Então, aqui eu tenho dez pontos baixos e uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Já cortei o meu fio ali. Vou iniciar em outra parte e fazer oito pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito pontos baixos. E agora, eu vou fazer uma diminuição. Então, nessa carreira, eu vou ficar com nove pontos baixos. Coloco o marcador ali, antes de eu iniciar uma outra carreira, pra não me perder. E agora, eu vou fazer... Sete pontos baixos e uma diminuição. Eu vou terminar a minha aqui e já volto pra mostrar. Fiz aqui os meus sete pontos baixos, agora, eu vou fazer a diminuição. Então, aqui está o ponto onde eu iniciei. Agora, eu vou fazer seis pontos baixos e outra diminuição. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos e a diminuição agora. Feita a diminuição, agora, eu vou fazer cinco pontos baixos e uma diminuição. Um, dois, três, três, quatro, cinco, e a diminuição. Então, aqui, eu tenho nove carreiras. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Da carreira número dez até a número doze, eu vou fazer um ponto baixo em cada. Vou terminar aqui e já volto pra mostrar. Terminei aqui as minhas doze carreiras. Então, era da carreira número dez até a número doze. Dez, onze, doze, um ponto baixo em cada. Então, aqui a gente tem, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze carreiras. Pra... Aqui, eu já cortei o meu fio. É só puxar, a gente vai deixar um pouquinho grande pra costurar depois. Então, aqui eu tenho a minha outra mãozinha. É só lembrando que aqui na mãozinha, ó, vocês podem observar como ela foi utilizada poucos pontos, a gente não põe fibra nela, tá bom? Agora, a gente vai pra parte das orelhas. Então, a gente já tem duas mãozinhas, os dois pezinhos. E aí, a gente vai pra sequência agora das duas orelhas. Aqui, eu já fiz uma, vou fazer outra junto com você. E depois, a gente vai pra cabeça, pro corpo e pra parte final, que é a montagem. Pra iniciar a nossa orelha, então, a gente vai fazer o anel mágico. A primeira correntinha inicial. E vamos colocar aqui dentro seis pontos baixos. Vou colocar os meus seis pontos baixos e já volto pra mostrar. Feito aqui os meus seis pontos baixos, puxo ele aqui pra fechar. E já vou, no primeiro ponto ali, colocar dois pontos baixos. Um, dois. Coloco o meu marcador, que é pra mostrar onde eu iniciei. E vou fazer dois pontos baixos em cada, nessa carreira, até ficar com doze pontos baixos. Terminei aqui os meus doze pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a próxima carreira, que é a terceira. Então, a gente vai fazer três pontos baixos. Fiz o primeiro, coloco o marcador. Um, dois, três pontos baixos. No quarto, eu vou fazer um aumento. Vou colocar dois em cada. Mais três pontos baixos. Três. No quarto, um aumento. Mais três pontos baixos. Um, dois, três. No quarto, eu vou colocar um aumento. Então, terminei a minha carreira aqui com quinze pontos baixos. Primeira, com seis. Seis pontos baixos. Vou puxar um pouquinho mais aqui pra fechar. Então, primeira carreira com seis pontos baixos. Segunda, com doze. E a terceira ficou com quinze. Agora, da carreira número quatro, que é a que a gente vai iniciar agora. Agora, fiz o primeiro ponto da carreira número quatro. Da quatro até a número nove, a gente vai fazer um ponto baixo em cada. Não vai ter aumento. É só seguir um ponto baixo em cada. Vou fazer aqui e já volto pra mostrar. Terminei aqui na minha carreira número quatro até a número nove. Um ponto baixo em cada. A gente ficou com quinze pontos baixos aqui nessa volta. Agora, a gente vai iniciar a diminuição da nossa orelha. Então, a gente vai fazer três pontos baixos. Subo o marcador pro primeiro ponto que eu fiz ali, pra não me perder. Então, tem um, dois, três. E agora, a diminuição. Até o final, assim, desta carreira. Três pontos baixos e uma diminuição. Feita aqui a minha carreira de três pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, eu fiquei com doze pontos baixos. Agora, a gente vai... A carreira número dez, foi a que a gente fez essa. A número onze e a número doze, a gente vai fazer um ponto baixo em cada, sem aumento. Então, serão duas carreiras agora sem aumento. Eu vou fazer a minha aqui, e assim que estiver pronto, eu volto pra mostrar. Terminei aqui a minha carreira. Agora, agora, é a carreira número treze, que são dois pontos baixos. Um, dois. Vou subir um marcador ali, dois pontos baixos. E agora, uma diminuição. Novamente. Dois pontos baixos. E uma diminuição. E assim, eu vou trabalhando a minha carreira toda. Eu vou ficar... Como aqui eu vou fazer três diminuições, então, eu vou ficar com nove pontos baixos. Esse foi a carreira número treze. Agora, a carreira número quatorze, pra finalizar, vai ser um ponto baixo em cada. Então, serão nove pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. E nove. Como este é o ponto em que eu iniciei, então, eu não preciso subir o marcador aqui, como é a última carreira, eu não preciso subir ele. Terminando ali, eu vou cortar o fio com aproximadamente um palmo e meio, mais ou menos. E aqui é só puxar. Palmo e meio, dois palmos, pra que você consiga costurar depois a orelha com bastante tranquilidade, pra que não falte fio, não precise fazer emenda de fio. Então, tá aqui as nossas duas orelhas, certo? A gente vai pra montagem agora, pra fazer o corpo e a cabeça. Pra cabeça, então, aqui a gente vai fazer o anel mágico e seis pontos baixos, aqui eu já fiz pra adiantar. Então, é só puxar e na segunda carreira, a gente vai por dois pontos baixos em cada. Então, já fiz os dois pontos baixos ali no primeiro ponto da carreira anterior, já vou colocar o marcador. E em seguida, dois pontos baixos em cada, até completar os doze pontos baixos. Terminei aqui a carreira. Agora, vai ser um ponto baixo e um aumento. Na primeira carreira, nós temos seis pontos baixos, na segunda, doze, e na terceira vai ser dezoito. Então, eu já fiz o meu primeiro ponto aqui, já coloquei o marcador. No ponto seguinte, eu coloco dois. No próximo ponto, eu coloco um. E no ponto seguinte, eu coloco dois até o final da carreira. Terminei aqui a carreira. Agora, serão dois pontos baixos e um aumento. Então, fiz o primeiro e fiz o segundo, coloco o marcador ali no primeiro. E no terceiro, dois pontos baixos. Um ponto baixo, um ponto baixo, e no terceiro, um aumento. Vou seguir a carreira toda assim, dois pontos baixos e um aumento. Terminei aqui a carreira de dois pontos baixos e um aumento, fiquei com seis, doze, dezoito, vinte e quatro pontos baixos. A quinta carreira, a gente vai fazer um ponto baixo em cada. Vou colocar meu marcador ali. Um ponto baixo em cada, até o final. Então, nessa carreira, não vai ter aumento. Vou terminar a minha aqui, já volto pra mostrar. Terminei aqui a minha carreira. Então, a sexta carreira também vai ser um ponto baixo em cada. A gente não vai fazer aumento nessa carreira também. Um ponto baixo em cada, até o final. Terminei a carreira aqui. Agora, é só cortar o fio. E puxa ele aqui. Não há necessidade de arrematar, porque a gente vai iniciar agora com a cor bege. Então, a gente vai esconder esse fio aqui, não haverá necessidade de arrematar ele agora. Dou aquela minha laçadinha inicial. Inicio em qualquer lugar, menos onde eu terminei. Agora, de preferência, você vai iniciar, olhar na carreira aqui de baixo, você vai iniciar em cima do aumento. Então, aqui, ó, antes de eu fazer as duas carreiras, eu tenho um aumento aqui. Então, eu vou ali, ó, e inicio ali. Então, eu faço um aumento aqui já. Ou seja, dois pontos baixos no mesmo lugar. E agora, eu faço três separados. Ou seja, três pontos baixos, sendo um em cada. E no terceiro, eu faço um aumento. Vou lá pro próximo e faço mais três pontos baixos. Um, dois, três. E no quarto, eu faço um aumento. Vou seguir a carreira toda, três pontos baixos e um aumento. Três pontos baixos e um aumento. Eu vou ter 30 pontos baixos aqui. Terminei aqui a minha carreira de três pontos baixos e um aumento. Agora, a gente vai iniciar a nossa carreira de um ponto baixo em cada. Vou colocar ali o meu marcador. Um ponto baixo em cada até o final. A gente vai ficar nessa carreira com 30 pontos baixos. Terminei aqui a minha carreira. Próxima carreira, nós vamos fazer quatro pontos baixos e um aumento. Um, dois, três, quatro. Vou subir o meu marcador. Quatro. E na quinta, um aumento. Até o final da carreira, sim. Quatro pontos baixos e um aumento. Terminei aqui a minha carreira de quatro pontos baixos e um aumento. Então, eu tenho aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras. Da carreira número dez até a número quatorze, a gente vai fazer um ponto baixo em cada. Então, já vou subir o meu marcador ali. E é só fazer um ponto baixo em cada. Até chegar a carreira número quatorze. Vou fazer a minha aqui e eu já volto pra mostrar. Terminei aqui. Dez, onze, doze, treze, quatorze. Das carreiras número dez a quatorze. Agora, a gente vai colocar os olhos. Então, como eu havia dito no início do vídeo, os olhos número dezoito, a gente vai colocar entre a segunda e a terceira carreira do bege. No caso, ó, a gente tem aqui as carreiras que a gente fez no cru. E a gente vai colocar aqui entre a segunda e a terceira do bege. Coloquei um olho. Agora, eu vou colocar o outro mais ou menos nessa distância de um, dois, três, quatro, cinco pontos. Vou colocar o outro aqui, vou travar e já volto pra mostrar. Coloquei os olhos aqui. Já travei eles. Agora, nós vamos fazer as diminuições. Então, aqui eu vou ajeitar o fio. Nós vamos fazer quatro pontos baixos e uma diminuição. Então, fiz o meu primeiro ponto ali, já coloco o marcador. Um, dois, três, quatro. E agora, a diminuição. E assim, você segue por toda a carreira. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Então, terminei aqui a carreira. Próxima carreira. Três pontos baixos, já fiz o meu primeiro aqui. Então, já coloco ali o marcador. Um, dois, três. E uma diminuição. Então, assim, eu sigo por toda a carreira. Três pontos baixos. Um, dois, três. E uma diminuição. Até o final da carreira, assim. Terminei aqui a minha carreira. Agora, eu vou fazer dois pontos baixos e uma diminuição. Então, já coloco o marcador ali no meu primeiro ponto. Então, foi um, dois. E uma diminuição. Novamente. Um, dois. E uma diminuição. Vou fazer isso por toda a volta até chegar aqui onde eu termino a minha carreira. Terminei aqui a minha carreira de dois pontos baixos e uma diminuição. Agora, eu vou colocar um pouco de fibra pra... Na cabeça, pra gente dar o formato nela, pra que depois não fique tão difícil da gente colocar. Coloquei aqui um pouco de fibra, não tudo, porque eu vou precisar trabalhar aqui um pouquinho. Então, se na carreira anterior nós fizemos dois pontos baixos e uma diminuição, nesta aqui será um ponto baixo e uma diminuição. Coloco o marcador ali e, novamente, um ponto baixo no próximo e outra diminuição. Quando você estiver trabalhando, só toma cuidado pra não pegar fibra junto, pra não trazer ela até o final da carreira, assim. Um ponto baixo e uma diminuição. Terminei aqui a minha carreira de um ponto baixo e uma diminuição. Então, agora, nós vamos fazer seis diminuições seguidas. Então, aqui, ó. Uma. Duas. Até formar as seis diminuições. Terminei aqui as seis diminuições seguidas. Agora, é só puxar o fio aqui. E esse espacinho que sobrou, eu vou colocar um pouquinho mais de fibra nele. Que é pra terminar de completar a nossa cabeça aqui. Então, é só colocar um pouco mais de fibra pra que ela fique bem certinha. Então, tá aqui a nossa cabeça já pronta. Essa parte aqui, quando a gente for fazer a montagem do nosso dog, do nosso cachorro... Eu vou mostrar pra vocês como fazer essa finalização aqui. Então, tá aqui a nossa cabeça. E a gente vai precisar fazer um detalhezinho aqui pro focinho. Então, nós vamos fazer lá, ó. Pode ser com o barbante número seis ou número oito. Na cor preta ou na cor de sua preferência. A agulha, eu vou utilizar a agulha número três e vinte e cinco. Se você quiser, pode utilizar a três e meio também. Então, ali, ó. Pro detalhe do focinho, eu vou fazer o anel mágico, como eu fiz em outros, né? Nas outras partes. E vou colocar dentro desse anel oito pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos baixos. Puxo o meu anel. E dentro desses oito pontos baixos, eu vou fazer dois em cada até formar dezesseis pontos baixos. Feito aqui os dezesseis pontos baixos, talvez seja difícil pra vocês enxergarem, porque é o preto. Mas, como eu disse anteriormente, um anelzinho com oito pontos baixos, a segunda carreira com dezesseis. E a terceira carreira vai ser um ponto baixo em cada, transformando nos mesmos dezesseis pontos altos. Até o final da carreira, um ponto baixo em cada. Feito aqui os dezesseis pontos baixos, então, eu já corto o meu fio e deixo ele grande assim, ó. Mais ou menos, um tamanho assim, ó. Pra que eu consiga costurar depois nessa parte aqui, ó. Ó. Pra que a gente faça, a gente vai deixar ele meio oval. Pra que a gente costure aqui depois. Mas isso a gente vai fazer na hora da montagem. Agora, a gente vai fazer o corpo. Pra fazer o corpo, a gente inicia com o anel mágico, seis pontos baixos. E como nas peças anteriores, dois pontos baixos em cada, até o final da carreira. Então, a gente, se na primeira a gente tinha seis, na segunda vamos ficar com doze. Próxima carreira. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Seis pontos baixos na primeira, doze na segunda. E dezoito pontos baixos na terceira. Vou colocar o meu marcador aqui pra não me perder. E aqui vai ficar um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Até o final da carreira. Terminei aqui a carreira. Próxima carreira vão ser vinte e quatro pontos baixos. Sendo um ponto baixo, um ponto baixo e um aumento. Então, será dois pontos baixos, um aumento. Dois pontos baixos e um aumento. Até o final da carreira. Ao total, vinte e quatro pontos baixos. Voltei aqui, então, vinte e quatro pontos baixos. Já fiz o meu primeiro ponto, coloquei o marcador. Nessa carreira, agora, serão três pontos baixos e um aumento. Três pontos baixos e um aumento. Ao total, na carreira, nós teremos trinta pontos baixos. Terminei aqui a minha carreira de três pontos baixos e um aumento. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Na carreira número seis até a número dez, vou ser um ponto baixo em cada, não vai ter aumento. Então, só lembrando aqui, ó, já vou subir o meu marcador. Então, esta é a carreira número seis. Da número seis até a número dez, sem aumento. Apenas um ponto baixo em cada. Feito aqui as dez carreiras, seis, sete, oito, nove, dez. Da seis, a número dez. Agora, a número onze, a gente vai fazer quatro pontos baixos. Vou subir o marcador ali pra não me perder. Um, dois, três, quatro pontos baixos. E uma diminuição. Até o final da carreira. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Terminei aqui a minha carreira de quatro pontos baixos e uma diminuição. Então, agora, ficaram aqui vinte e cinco pontos baixos. A próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixo em cada, sem aumento. Então, ficarão novamente vinte e cinco pontos baixos. Terminei aqui a minha carreira de vinte e cinco pontos baixos. A próxima carreira, agora, vai ser três pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Então, eu vou fazendo três pontos baixos e uma diminuição. Vão ficar vinte pontos baixos. Terminei aqui a carreira de três pontos baixos e uma diminuição. Ficaram vinte pontos baixos. Carreira seguinte, eu vou fazer um ponto baixo em cada. Vão ficar vinte pontos baixos em toda a volta aqui. Terminei aqui a minha carreira de vinte pontos baixos, sendo um em cada. Agora, eu vou fazer dois pontos baixos e uma diminuição. Então, já fiz os dois ali, marco o primeiro, o segundo, e agora, uma diminuição. Novamente, dois pontos baixos e outra diminuição. E a gente vai fazendo isso até o final da nossa carreira. A gente vai ficar aqui com quinze pontos baixos. Terminei a minha carreira de quinze pontos baixos. Dois pontos baixos e uma diminuição. Agora, eu vou fazer mais uma carreira de um ponto baixo em cada. Então, fiz ali o meu primeiro. E é só seguir um ponto baixo em cada até o final. Nós vamos continuar com quinze pontos baixos novamente. Terminei ali, já coloquei um pouco de fibra também dentro pra dar formato ao corpo. A nossa última carreira vai ser seis pontos baixos. Um, coloco o marcador. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Uma diminuição. Puxar um pouquinho mais de fio aqui. Isso. Então, a gente fez seis pontos baixos e uma diminuição. Agora, mais um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos baixos. A gente vai deixar ele aberto assim. E vamos deixar aqui mais ou menos uns 30, 40 centímetros de fio de barbante pra gente poder costurar a cabeça dele ali na hora da montagem. Posso remover o marcador porque aqui a gente já acabou ele. Então, aqui, ó, a gente tem todas as nossas peças já prontas. Agora, é só a gente fazer a nossa montagem do nosso cachorrinho. Na hora de fazer a montagem, pra facilitar seu trabalho, você pode abrir o espesso ao meio. Ele tem 24 cabos, 24 fios. Você abre ao meio pra facilitar a sua costura. Então, aqui, ó, eu já costurei uma. Agora, eu vou costurar a outra aqui, ó, que é a orelha. Então, assim, ó. A gente respeita essa reta e essa reta aqui. Aqui no meio, a gente deixa mais ou menos essa quantidade aqui. Aqui, e aí, é só você colocar ali e medir a mesma quantidade ali pra que fique certinho. E aqui também, ó. Em média, mais ou menos, quase uma agulha, digamos assim, né? Usando essa medida. E aqui, a mesma coisa. Lembrando que ela tem que ficar inclinadinha. Então, ali, ó. Já vou fazer o meu primeiro ponto. Que é pra prender ele. Lembrando que eu abri o fio ao meio. Então, assim, facilita na hora de você pôr na agulha e na hora de costurar. Então, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. A orelha. Eu vou costurar a minha aqui e eu já volto pra mostrar. Voltei com uma boa parte dela já costurada. Observe que aqui, ó, ela fica na mesma direção. E aqui, ó, como este fio aqui, que foi o que eu abri no meio, eu não utilizei. Eu dou um nó aqui, que ele vai ficar bem escondidinho. E dou o segundo nó. Então, esse fio que sobrou aqui, eu vou esconder ele. Então, eu vou cortar aqui uma boa parte dele. Vou colocar na agulha novamente. Pra vocês que têm dificuldade de colocar na agulha, coloca uma parte. E em seguida, coloca outra. E aí, aqui dentro, ó. Como a orelha não tem enchimento. É só colocar pra cá. E puxar o fio aqui por dentro, ó. Ó, o nozinho que tinha aqui, ele já foi escondido. Então, aqui eu coloco mais uma vez. E vou esconder mais um pouquinho aqui, só pra... Pra garantir que ela não solte depois ali. Puxa. Isso. Agora, é só cortar aqui. Então, aqui ficou pronta a nossa cabeça. A gente vai costurar aqui o focinho dele, que a gente fez anteriormente. Então, aqui. A gente vai costurar ele aqui, ó. Então, assim, ó. Na carreira de cru, na primeira, no caso, seria na última, né? Porque a primeira é aqui. Então, na última, a gente vai costurar aqui. Aqui, você pode usar a agulha de tapeçaria um pouquinho menor, pra que você consiga costurar certinho, sem deixar buracos ali, ó. Então, passei o fio todo pra lá, vim pra cá. O importante é sempre você manter ele, ó, entre os olhos aqui, pra que ele não fique nem pra lá e nem pra cá. Então, ó. Passei o fio todo pra cá, introduzo no próximo ponto e já vou pra lá. Aí, você continua fazendo esse processo até o final. Quando eu chegar aqui no final, eu vou voltar pra mostrar pra você como ficar. Aliás, como ficou. Terminei aqui a costura, só que agora eu preciso voltar até aqui pra fazer um risquinho aqui, ainda com esse preto. Então, coloco a minha agulha aqui e vou aqui, ó. Saio aqui. Então, centralizo aqui. No caso, eu preciso descer até aqui, ó. E aqui ele vai ficar tortinho. Então, eu vou aqui no ponto do ladinho. Ficou pronto ali. Agora, eu desço aqui nesse buraquinho que a gente tem aqui do anel mágico. Então, é só descer, subir, aliás, e fazer a parte ali. Quando vocês forem fazer, tomem cuidado pra não sair a fibra que a gente colocou aqui na cabeça. Então, ali ficou pronto. E mais uma vez. Só pra reforçar esse risquinho aqui. E a gente puxa ele ali, ó. Se sair um pouquinho da fibra, não tem problema, é só você juntar de novo. Então, ficou assim. Agora, eu preciso esconder esse fio aqui pra... Pra gente fazer um arremate legal, pra ele não soltar depois. Então, tá aqui, ó. Já ele tava aqui, puxei ele pra cima. Cortei ali, vou abrir ele no meio. Então, aqui, ó. Abro ele no meio. Tomar cuidado pra ele não dar esse nozinho, que às vezes é normal. Coloco uma parte na agulha. Passo por um pontinho aqui perto. E agora, eu dou dois nós. Um. E dois. Coloco o restante todo na agulha. E introduzo aqui e saio aqui, só pra esconder ele. Posso cortar essa parte aqui. Talvez vocês não estejam vendo bem, porque é preto. Mas aqui, ó. Então, ele ficou costuradinho. A cabeça. E aqui o focinho. Agora, eu vou deixar essa parte aqui de lado, porque a gente vai fazer a costura agora no corpo. Vou colocar aqui do ladinho. A gente vai fazer a costura das pernas. Então, a gente vai fazer a costura de maneira que ele fique sentadinho ou de pé, como você queira. Acho que de pé fica mais bonitinho, né? Então, a gente vai fazer a costura das pernas aqui. Novamente. Se você tiver dificuldade de costurar com os vinte e quatro fios, você pode abrir o fio ao meio. Então, coloca ali. Se você não tiver problema em costurar com o fio todo, você pode costurar. Então, a gente vai contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Entre as carreiras número seis e número sete, a gente vai costurar ele ali, ó. Entre as carreiras número seis e sete. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. A sétima. Só colocar o fio ali pra prender o primeiro ponto. E aí, iniciar a nossa costura. Terminei aqui a minha costura da nossa perna. Então, entre as carreiras número seis e sete. Aqui, novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E a sétima. Então, aqui, só a gente costurar a outra perninha também. Aqui, ó. Então, assim, pra facilitar, eu gosto de deixar ele de ladinho assim. E aí, a gente vai costurando. Então, aqui, eu vou costurar essa aqui e eu já volto pra mostrar. Tá pronto aqui a costura das nossas duas pernas. Agora, é hora da gente costurar as mãozinhas. Então, as mãozinhas, elas vão ser exatamente aqui, ó. Na mesma direção das patas dos pés. Então, a gente respeita essa direção e coloca o fio ali. Como eu disse anteriormente, se você quiser abrir o fio ao meio, você pode abrir. Pra facilitar na hora de você costurar. Aqui, nas mãos, eu faço da seguinte forma. Como eu já tenho fibra aqui, eu vou tirar um pouco dessa fibra, ó. Até ficar assim. Pra ficar mais fácil de eu costurar ali. Então, coloco ali. Esse fio aqui, ó. Eu deixei ele bem grande, porque a gente vai usar pra costurar a cabeça depois. Então, aqui, ó. Vou fazer desse lado aqui, que não tem pra não... Pra ficar mais claro, pra vocês verem. Então, ali, ó. Tirei a fibra um pouco. E agora, coloco a mãozinha na mesma direção ali. E vou fazer da seguinte forma. Vou sair todo com o fio pra lá. E vou introduzir num ponto do ladinho. E vou voltar. De novo. Entro aqui. E saio lá. Estou lá, desse lado, com a agulha e o fio pra cá. Entro ali num ponto próximo. E venho todo ele pra cá. Ele ficou dessa forma aqui, ó. Na mesma direção... Das pernas. Então, aqui, ó. Mais uma vez. Eu passo o fio todo pra lá. Aí, aqui, ele está aqui dentro. Então, eu vou abrir ele no meio, pra fazer o arremate final. Abro ele no meio. Coloco uma ponta na agulha. Passo aqui por um ponto próximo. E puxo. Agora, eu vou dar dois nozinhos aqui. Um. Dois. Esse fio que sobrou aqui, eu não preciso nem esconder ele. Eu vou pôr ele aqui dentro. E aí, depois, quando a gente colocar a fibra, ele vai se esconder. Então, não há necessidade de arrematar ele. Então, ficou aqui a nossa mãozinha. E agora, a gente vai costurar a outra mão, fazendo aquele mesmo esquema. Aproveitando que a gente já tirou a fibra de dentro. Assim, fica um pouquinho mais fácil de costurar. E aí, depois, é só você recolocar. Então, aqui, do outro lado. Coloco na mesma direção. E vamos costurar ela ali. Vai pro próximo. Isso. E assim, você vai fazendo até terminar de costurar esse outro bracinho. Terminei aqui de costurar a outra parte. Então, ela ficou dessa forma aqui, na mesma direção, como eu havia dito a vocês. Aqui do outro lado também. Pra que fique harmonioso. Então, agora, como eu já terminei de costurar ali, é só colocar a fibra que a gente havia tirado pra costurar os bracinhos. Aqui eu posso até colocar um pouquinho mais, porque agora eu vou costurar a cabeça. Pra que fique bem firme ali. Então, eu vou colocar um pouquinho mais de fibra. Ó. Ficou dessa forma aqui. Então, depois, costurando ele dessa maneira, você pode posicionar ele na hora que for... Que ele for ficar sentado, ou você pode posicionar ele de várias formas depois. Como você preferir. Agora, a gente vai costurar a cabeça. Vou pegar a cabeça aqui. Então, a cabeça, ela vai ser costurada... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Vamos ver. Assim, ó. Ela não vai ser costurada reta. Ela vai ser costurada meio inclinada. Certo? Vamos ver aqui se eu consigo mostrar a posição. Assim, ó. Então, com o focinho pra baixo. Aqui está a orelha. Então, o focinho vai ser assim, ó. Pra baixo. Como ele é um pouco grande... Aliás, ele é bem grande. Ele não cabe, assim, inteiro no vídeo. Então, aqui eu vou colocar. E aí, eu vou iniciar a costura... Assim, ó. Coloco assim. E já vou iniciar a costura pegando aqui e pegando ali. Deixa eu fazer um pontinho aqui, pra você ter uma ideia. Ah, outra coisa bem importante. Então, você coloca assim na mesa. E aí, você alinha... Pra que o focinho fique bem retinho aqui. Pra que ele não fique torto, nem pra lá, nem pra cá. Então, a gente coloca ali... E já vou pôr... O primeiro ponto ali. Só pra prender... Ó, prendi o primeiro ponto. Agora, é só você seguir costurando este lado e do outro lado também. Costurei aqui essa parte. E agora, eu vou virar pra costurar essa outra. Então, não tem segredo. Ó. É só você pegar um fio daqui. Ajusta bem. E aí, você pega o outro daqui. Puxa o fio. Se você preferir, você pode abrir o fio ao meio. Como a gente fez anteriormente. Mas eu prefiro fazer assim, que aí fica um pouquinho mais firme a nossa costura. E aí, você vai costurando até chegar ali ao final. Cheguei aqui ao final. Se você quiser passar mais uma costura aqui em toda a volta. Se você não quiser, não precisa. Aqui, na hora de bordar as sobrancelhas. Então, a gente vai fazer uma sobrancelha bem pequenininha aqui. Então, eu introduzo a agulha num ponto aqui. E saio. Deixo aquele fio ali. E aí, a sobrancelha eu vou fazer assim, ó. Bem pequenininha. Apenas daqui até aqui. Essa parte desconsidera. Mas aqui, ó. Eu vou introduzir um pontinho antes. Pra ela ficar um pouquinho mais bonitinha. Então, eu introduzo aqui, ó. Nessa reta. Puxo o fio ali. Se sair um pouco de fibra na hora de você bordar, não tem problema. É só você puxar o fio de volta. Que a fibra, ela volta. Ó. Ela voltou. Então, puxa. E puxa de novo. Então, ali, ó. Se você quiser fazer o bordadinho da sobrancelha, você pode fazer. Aí, você só mede ele assim, ó. Por exemplo. É... Ah, quero a sobrancelha assim. Aí, você faz a medida. Ali. Você inicia aqui. E sai com o fio aqui, por exemplo. Ó. Aqui, eu vou sair mais ou menos aqui. Pra poder fazer a outra. Então, vamos lá. A sobrancelha, ela é um pouquinho assim. Olha, como eu mostrei anteriormente pra vocês. Saiu um pouquinho de fibra. É só você puxar de volta aquela volta. Tá? Então, aqui, ó. Ó. Eu quero uma sobrancelha um pouquinho maior. Então, eu vou fazer mais ou menos ela até aqui, assim. Ó. Então, puxo aqui. E vou sair em qualquer outro lugar aqui, ó. Porque aqui, eu já vou tá prendendo essa sobrancelha. Então, ela não tem um lugar correto pra você sair com a agulha. Ó. A fibra saiu, volta ela. Volta de novo. E, ó. Não sai mais. Tá? Então, aqui tá a primeira sobrancelha. Eu vou deixar aqui de ladinho, ó. Esse daqui, eu já vou cortar um tanto assim, porque depois eu vou arrematar. Então, ela não tá pronta ainda, não tá arrematada. Eu vou virar ela aqui pra gente fazer a outra. Então, coloca a malha na agulha. E aí, você vai medir mais ou menos o mesmo tanto. Por exemplo, ó. Aqui, ó. Ela tem... Essa quantidade. Aqui, ela vai ter que ter a mesma. Então, eu vou ter que sair com ele aqui, ó. Mais ou menos, ó. Nessa aqui. Saio com todo ele pra lá. Não tem problema onde for. Porque depois a gente ainda vai esconder. Então, sai com a malha ali. Volta. Se sair um pouquinho de fibra, você faz esse processo assim, ó. De puxar e voltar. Aqui, ó. Então, tá pronta a nossa sobrancelha. Esse daqui é só você... Esconder ele aqui. Esse lado e esse lado aqui também. Essa foi a nossa videoaula de hoje do nosso Eco Amigurumi Bernardo. Feito com Eurohome espesso. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.